Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O uso de antibióticos de maneira incorreta pode prejudicar a saúde. Estações de meteorologia ajudam a previsão do tempo com exatidão. Biblioteca Central da UFPA completa 52 anos de história. Crianças aprendem o valor da natureza no projeto Pesquisador Mirim. E na entrevista de hoje vamos conversar com Iracema Oliveira sobre o espetáculo As Pastorinhas. Hoje é segunda-feira, 22 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje do Nazaré Notícias falando de saúde. Os antibióticos estão entre os medicamentos mais usados pela população. Eles combatem infecções causadas por vírus, bactérias e fungos. O uso desses medicamentos é controlado pela vigilância sanitária. No rótulo, os medicamentos avisam. Vendidos somente com prescrição médica. Se usados de forma irregular, os antibióticos podem ser prejudiciais ao organismo. A gente sabe que no nosso organismo tem trilhões de bactérias, entre as boas e as ruins. Quando a gente toma um medicamento de maneira errada, por exemplo, toma um antibiótico e interrompe esse tratamento antes do prazo. Uma série de bactérias vão morrer, só que outras vão sobreviver e vão se tornar resistentes. Então, quando a gente tiver novamente uma infecção semelhante, e a gente for tomar o mesmo medicamento, ele já não vai ter a mesma ação. Ao receitar o remédio, o médico indica a hora da ingestão e o tempo de uso. A administração correta do medicamento é imprecedível para a eficácia do produto. Para garantir o controle no uso dos antibióticos, em 2010, a visa determinou que as farmácias retenham a segunda via das receitas prescritas pelos médicos. As informações pessoais do paciente e do medicamento são enviadas diretamente para a agência dentro de um prazo de sete dias. Os horários têm uma importância muito grande, seja com relação ao antibiótico ou com qualquer outra classe de medicamentos, porque quando a gente toma um medicamento, a gente tem um limiar de pico de ação desse medicamento e com o passar do tempo diminui. Então, de acordo com o medicamento, se sabe qual é o pico desse medicamento no nosso organismo. A gente tem que tomar uma nova dose para que ela continue agindo da maneira correta. O efeito do antibiótico geralmente é notado após 48 horas de uso. Com isso, inúmeros pacientes suspendem o tratamento, o que acarreta mais um risco. A gente escuta falar muito sobre superbactérias. Então, esse é o principal problema que o uso indiscriminado de antibióticos vem causar e vem surgindo. Quando a gente toma um medicamento que não é indicado, por exemplo, eu tenho uma infecção de garganta, eu vou tomar um medicamento por conta própria. Muitas vezes não é um medicamento correto para aquela infecção, para aquelas bactérias que estão causando a infecção. Então, isso vai causar uma resistência. Algumas bactérias vão morrer, mas a gente vai ter uma resistência. E aí a gente passa, muitas vezes, essas bactérias que a gente tem que já estão resistentes de uma pessoa para outra. E aí essa contaminação se espalha e a gente acaba tendo, principalmente em casa, pessoas com bactérias resistentes. Quando a gente vai precisar tomar um medicamento, esse medicamento já não vai mais ter o mesmo efeito. Um trecho da PA 151, próximo à Vila de Beja, em Abaitetuba, no nordeste do Pará, foi interditado por moradores na manhã de hoje. E de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o trânsito ficou lento na área. Os manifestantes bloquearam a rodovia com pneus e pedaços de madeira. Eles reivindicam melhorias na estrutura e a construção de uma ponte na área, a pista de acesso ao município de Mojú. O Centro de Valorização da Vida foi criado em 1968. O CVV, que possui 68 postos de atendimento no Brasil, conta com 2.200 voluntários, que atendem cerca de 1 milhão de ligações por ano. O CVV existe aqui em Belém desde 1979, ajudando as pessoas a organizarem as suas emoções. Para entender um pouquinho mais sobre o centro, está aqui ao meu lado o João Paixão, que é coordenador deste posto e também voluntário, como todas as pessoas que trabalham aqui, né João? Certo. João, qual é o objetivo do centro? Então, o objetivo é receber aquelas pessoas que nos procuram. Que nos procuram em momentos de desequilíbrio emocional. E o objetivo maior é, em recebendo essas pessoas, permitir que elas encontrem o seu equilíbrio emocional e daí sigam a sua vida normalmente. Como é o serviço oferecido aqui? Quais são os serviços prestados? A gente atende tanto pelo telefone, telefone 141, atende de forma pessoal e atende também pela internet. Com serviços de chat, Skype ou através de e-mail. Agora, quantas pessoas atuam aqui? Hoje nós somos 20 voluntários. E existe toda uma preparação desses voluntários. Afinal de contas, vocês estão lidando com uma pessoa que necessita desse apoio e vocês também precisam ter esse equilíbrio. O voluntário entrar e iniciar o trabalho é a única exigência que ele tem de 18 anos de idade. Mas para ele começar a trabalhar, ele passa por um processo de formação, um processo seletivo mesmo. Dura cerca de dois meses e a partir do momento que ele passa desse processo, ele tem uma capacitação contínua. Reuniões mensais, cursos mensais também, cursos anuais e semestrais para que ele possa buscar o equilíbrio dele, para que ele possa prestar esse serviço que a gente se dispõe a prestar para aquela pessoa que chega de forma desequilibrada emocionalmente. Muito obrigada, João. Aqui ao meu lado também está a Azulejo. A Azulejo já é voluntária do centro. Há 29 anos o centro existe aqui em Belém há cerca de 35 anos. Há muito tempo, na Azulejo. Como foi que você conheceu esse serviço? Então, eu conheci o trabalho do CVV através de amigos, que já eram voluntários, descobriram o trabalho e me convidaram para fazer parte. E através de muita insistência eu vim para cá e estou aqui até hoje. Para você, como é esse trabalho voluntariado? É um trabalho de dedicação, de amor ao próximo, de dedicação e de abrir mão de muitos eventos em prol do outro. Vale muito a pena, então? Com certeza. Então vale. Muito obrigada, Azulejo. Muito obrigada, João. Parabéns pelo trabalho de vocês. Lembrando que quem quiser entrar em contato com o CVV, basta ligar para o número 141. Carolina Guimarães, para o Nazaré. Notícias. Os homens com idade entre 21 e 41 anos têm sido as principais vítimas de acidentes de trânsito em Belém, segundo uma pesquisa do DETRAN, SAMU e SESPA. No primeiro semestre deste ano, foram 269 colisões entre veículos, 115 atropelamentos, 73 quedas de moto e 51 acidentes com motocicletas. As avenidas Almirante Barroso, Pedro Álvares Cabral e Augusto Montenegro são os locais em que mais ocorrem esses acidentes. E agora nós vamos falar de economia. Segundo pesquisa do Diese, até o último sábado, cerca de 2 milhões de trabalhadores no Pará já receberam o 13º salário. As duas parcelas do 13º salário injetarão cerca de 3,2 bilhões de reais na economia paraense. O montante é mais de 17% maior se comparado com 2013. Os trabalhadores formais empregados domésticos e beneficiários da Previdência Social foram beneficiados no Pará. A pesquisa divulgada pelo Diese mostra que a região norte fica com cerca de 4% dos 158 bilhões de reais que entrarão na economia nacional com o 13º salário. O Diese recomenda que os trabalhadores utilizem o benefício para quitar dívidas com juros altos como cartões de crédito e cheque especial, além de despesas tradicionais de início de ano, como IPVA, IPTU, matrículas e materiais escolares. No mês de dezembro, vários espetáculos de Natal são apresentados para comemorar o nascimento do Menino Jesus. Um deles é as pastorinhas. Marcos e a folclorista paraense Iracema Oliveira é uma das pessoas que até hoje realiza essas pastorinhas em Belém. Ela está com a gente hoje aqui no estúdio. Iracema, muito obrigada por participar mais uma vez do Nazaré Notícias. Fale pra gente sobre essa encenação de Natal que são as pastorinhas. É, eu que agradeço por ter sido chamada para prestar esse esclarecimento, porque as pastorinhas, elas datam do século XVI. É muito antigo e elas começaram em Lisboa, quando os jesuítas resolveram introduzir na igreja, nos colégios religiosos, aquelas partes sobre o nascimento do Menino Jesus. Então, depois de muito, muito tempo, foram dentro dos colégios religiosos, das igrejas. E há uns 40 anos mais ou menos depois que vieram para o Brasil, então aqui em Belém também era muito grande o movimento. Tinha na Igreja dos Capuchinhos, tinha na Alma da Providência, tinha São Vicente de Paulo, onde eu fui criada. E onde até hoje, essa pastorinha que eu trago, que eu ensino, que eu ajudo a montar, com o meu especial, com a minha turma, ela vem desde aquela época, mas elas eram dentro dos colégios religiosos, entende? Aí depois, depois então, aí os colégios foram se fechando, as igrejas também não foram fazendo mais o espetáculo, e nós então começamos a trazer para a rua. Aí nós tivemos que criar um nome, né? Para cada pastorinha, porque era pastorinha de São Vicente, hoje a pastoria é filha de Sion, dirigida por nós, pela minha família. Aí tem a filha de Belém da Sulamira, tem a filha de Judá, da Isabel, tem a filha do Oriente, do Agenor, tem a Rosa de Judá, da Ára, minha irmã, tem a filha de Jerusalém, da Ilhete. E nós temos, assim, umas oito pastorinhas, que são tradicionais, né? Quer dizer, elas encenam o Alto de Natal. E tem a pastoria campestre, que são dois tipos. O drama pastoril, que é que faz aquela encenação todinha, os quatro, os atos, tudinho. E tem a campestre, que se assemelha ao cordão vermelho e ao cordão azul, que é do Sul. Porque no Sul é pastorinha campestre. Já que para nós, no Norte, são o drama pastoril, é o drama pastoril. Então, começa pela anunciação, quando a gente vai avisar para a Maria que ela vai ser a mãe de Salvador do Mundo. Tem a tentação do Lúcifer. Nós também apresentamos muito um quadro, que é da pastora perdida. Nós colocamos a criança. Por que criança? Para ensinar para as crianças que vão assistir, que elas têm que rezar, para ajudar a guarda, para ajudar a guarda a proteger e tal. Porque quando o Lúcio vem a tentar a meninazinha, então o anjo Gabriel, o anjo São Miguel vem e defende. Então, esse trabalho que nós temos. Então, são vários quadros, né? São vários quadros. Agora, o que falta mais também é espaço para que essas pastorinhas se apresentem. Porque é o que está faltando para Belém, né? Porque são poucas as pastorinhas que estão encenando. Me parece que é só a do Agenor, que é filha do Oriente, porque já tem aquele povo lá no... Em Benevides, a filha de Sion, que graças a Deus nós começamos no dia 13. Vamos fazer uma apresentação para a Amidária Fundos, para a Igreja São Sebastião lá em Vigia. Ficamos muito felizes de poder colaborar com esse evento. E para que a gente entenda, Iracema, isso faz parte também de um trabalho social. Você trabalha com os jovens do bairro. Olha, começa de 8 anos, vai desde crianças, jovens e adultos, da comunidade. E pessoas também que estão chegando na escola de teatro, que estão se agregando com o nosso trabalho. Que isso é muito bom para nós também. Para eles sentirem que é um trabalho diferente, mas muito bonito. Que as pastorinhas são lindas. Vale a pena você, que está nos assistindo agora, prestigiar e assistir. Porque nós precisamos do público para mostrar aquele trabalho que a gente tem. Aquela preservação desde o século XVI. Olha que não é fácil não, né? Mas a gente continua com esse trabalho. E como é o processo de ensaios, de preparação para que esse espetáculo vá aí para frente? É assim, a gente começa a ensaiar. Antigamente nós ensaiávamos todos os dias. Mas hoje vira dificuldade das pessoas. Então nós, às vezes, marcamos uma vez por semana. Reunimos, vamos mudando alguns quadros. A mesma pastoreia já sendo ensenada. Às vezes eu assisto. Aí o Paulinho e a Nazária, que é minha nora, que me ajudam também. Falta mudar tal coisa. A gente vai, reúne de novo e muda. Para que isso fique muito mais bonito, né? E depois, então, aí nós começamos dia 13, né? E vamos encerrar no dia de Reis Magos, que é dia 6 de janeiro. Aí é na frente da minha casa, né? Então os juzinhos vêm assistir também. E tem a programação durante o tempo. Ela começa no dia 13 e para nós vai até o dia 6. Nós vamos estar amanhã. Convido você para assistir lá na Praça Batista Campos. A partir das 19 horas, amanhã. E dia 25, que Jesus já nasceu. Vamos lá assistir a nossa pastorinha. E no dia 6 nós estaremos encerrando, que é o dia dos Reis Magos, né? E assim, esse trabalho que a gente agradece a Deus, né? Por Deus nos dar essa força, essa emoção de preparar esse espetáculo. Agradecer os brincantes, todos que participam. Que não deixam de ser brincantes. Por que brincantes? Porque não são remunerados. Mas é um trabalho que nós lidamos com 35 pessoas, né? Entre crianças, jovens e adultos. E é muito bom contar com essa turma. Que eles é que nos incentivam a continuar com esse trabalho. E vamos continuar, se Deus quiser. E Deus vai querer. O importante é que mesmo sem apoio, você mantém essa tradição, né? É. Até porque se eu sou, fui designada pelo MINK para ser mestre de pastorinha, Como é que eu vou deixar de botar as pastorinhas? Mesmo que não tenha local para apresentar, mas a Iracema com a turma dela está lá. Gente que, para apresentar o trabalho. Então, eu quero que, e Deus vai ajudar a Nossa Senhora também, para o ano seja muito melhor, que as outras pastorinhas também possam se apresentar. Porque isso é que é bonito. Porque as pastorinhas são lindas, lindas. Basta você prestigiar. E você que está nos assistindo agora, vá assistir. 23 e 25 na Praça Batista Campos. E já sei se quiser dar uma chegadinha lá na Coruçá, no nosso recanto, né? No nosso ponto de cultura, estamos lá. Dia 6 de janeiro, dia de Santos Revônia. Até porque eu tenho que encerrar, porque daqui a pouco eu tenho que pensar no pássaro, né? Já começar a preparar o pássaro para junho. Por aí vai. Tá certo. Obrigada, Iracema, pela sua presença aqui dentro do nosso Nazaré Notícias. Fica o convite para quem quiser participar, assistir as pastorinhas. Vai ser amanhã, dia 23, na Praça Batista Campos. A partir das 19 horas, dia 25. Agora, se alguém também quiser a pastorinha, é só ligar. Liga para cá, né? Que vocês dão o nosso interesse, a gente vai, não tem problema, não. A gente não cobra nada, não. O problema é mostrar o trabalho. Então, ligue para a gente. E eu só quero agradecer também por essa oportunidade. E desejo a todos um santo e abençoado Natal. Que as alegrias do Natal permaneçam para sempre em nossos corações. Feliz Natal. Muito obrigada, Iracema, mais uma vez. Marcos, é com você. Obrigado, Iracema. A Capitania Fluvial de Santarém, no oeste do Pará, intensificou a fiscalização em embarcações que saem da cidade para municípios vizinhos neste final de ano. São fiscalizados o uso de equipamentos de salvamento, a quantidade de passageiros e cargas, documentação do piloto e outros itens indispensáveis à navegação. Em Santarém, o maior fluxo de passageiros é barcos para os municípios da região e de porto improvisado da Praça Tiradentes. Vamos falar de previsão do tempo. O Brasil tem cerca de 500 estações de meteorologia. A ciência aqui tem a previsão do tempo como um dos campos de estudo. Saiba como ela é realizada aqui no estado do Pará. Vemos nos jornais um quadro exclusivo para a previsão do tempo. A informação é de grande relevância. A previsão do tempo é essencial para a sociedade. Seus dados influenciam em medidas a serem tomadas nas áreas de saúde, agricultura e engenharia, por exemplo. A importância da previsão do tempo é porque o clima está inserido em todo o nosso dia a dia. Em tudo, tudo, tudo. Na roupa que a gente veste, quando a gente vai à praia, na nossa alimentação, que são os alimentos. É em toda a nossa vida. Então, toda essa análise é justamente para a gente chegar a uma situação de qualidade de vida para todo o povo. Para dizer com o máximo de exatidão possível como o tempo irá se comportar em determinado local e em determinado momento, é necessária uma série de observações e estudos. Nós recebemos os dados, esses dados, pela estação climatológica. Analisamos esses dados. Esses dados são direção à velocidade do vento, dados de nebulosidade, precipitação, pressão, temperatura, umidade e a nebulosidade. E insolação. Analisamos esses dados. Após a análise desses dados, nós analisamos as imagens de satélite e, em seguida, analisamos os nossos modelos numéricos para a previsão do tempo, que são modelos tanto do NOAA quanto o nosso, que é o M-Bar. Depois dessas análises, nós temos um brief com o nosso centro de previsão, que fica no IMET, em Brasília. Esse brief é um resumo das condições meteorológicas de todo o Brasil. Finalizando o brief, a gente tem uma tendência de alertas ou avisos meteorológicos. Após isso, nós vamos fazer a elaboração da previsão. Divulgamos essa previsão para a imprensa, para a agricultura, para o usuário. Levamos para fazer tudo isso, começamos a trabalhar a partir das 8 horas da manhã e até as 13 horas a nossa previsão já está indo para Brasília para ser divulgada na nossa página. A previsão do tempo não pode se basear em dados obtidos em apenas um local, porque a atmosfera é dinâmica e está intimamente correlacionada, o que faz com que um evento em determinada região interfira em outra. E quem quiser saber a previsão do tempo para a sua região, basta acessar o site www.imete.gov.br E vamos aproveitar então para acompanhar a previsão do tempo para amanhã aqui nos municípios da Amazônia. Na capital paraense, a terça-feira deverá ser de muitas nuvens. A temperatura mínima pode chegar a 24 e a máxima a 31 graus. No município de Redenção, no Pará, o tempo pode ser encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima pode chegar a 24 e a máxima a 28 graus. E em Sinop, no Mato Grosso, o dia também pode estar encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima pode chegar a 23 e a máxima a 27 graus. Os produtos que devem compor a ceia de Natal dos paraenses sofreram reajustes. Alguns itens sofreram aumento de quase 60%. A maioria dos produtos utilizados nas festas de Natal e final de ano tiveram aumento considerável. De acordo com o Diese, as frutas da época tiveram aumentos acima da inflação. A ameixa seca com caroço teve aumento de 62,48%. O kiwi com 48,71%. E as nozes com casca, alta de 43%. Em feiras e supermercados da cidade, o quilo do bacalhau varia entre 47 e 52 reais. O Chester também sofreu aumento que pode chegar a 20%, comercializado em média entre 13 e 14 reais o quilo. O tradicional panetone sofreu reajustes de 15% e seus preços variam de 6 a 42 reais. A Universidade Federal do Oeste do Pará está com inscrições abertas para o processo seletivo especial 2015, destinado à seleção de indígenas e quilombolas nos cursos de graduação. No total, são 65 vagas para candidatos indígenas e 65 para quilombolas. As inscrições são gratuitas, já iniciaram e podem ser realizadas até o dia 20 de janeiro de 2015 pelo site www.ufopa.edu.br. Mais informações sobre o PSE 2015 podem ser obtidas na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, no Campus da Amazônia, em Santarém, ou pelo telefone código de área 93 2101-6756. E você acompanha ainda nesta edição, Biblioteca Central da UFPA completa 52 anos de história. Crianças aprendem o valor da natureza no projeto Pesquisador Mirim. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de educação. A Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará completou 52 anos de história, um espaço de memória com uma extensão acervo bibliográfico e que faz parte da trajetória de todos que já passaram pela academia. Nas prateleiras, mais de 6 mil volumes de obras disponibilizados em diferentes formatos, todos catalogados em um espaço com cerca de 6 mil metros quadrados, um gigante de 52 anos de idade. A Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará foi fundada em 19 de dezembro de 1962 pelo então reitor da época, o professor doutor Clodoaldo Beckmann, que deu nome a esse espaço. Ela começou com um acervo de 25 mil livros para atender a demanda dos cursos ofertados pela universidade na época. E doutar uma literatura para dar apoio aos cursos de graduação da época na década de 60, que a universidade foi criada em 57, a biblioteca cinco anos depois, em 62. Justamente porque precisava a universidade de uma literatura básica e fundamental para apoio aos cursos de graduação da época. A biblioteca surge cinco meses após a profissão de biblioteconomista ser criada através da Lei 4.084, de 1962, e três meses antes do curso de biblioteconomia fazer parte do ensino da UFPA. Graça foi aluna do curso e bolsista na Biblioteca Central, onde atua há 38 anos. Vivi todas as fases, pelo menos umas quatro fases, a gente pode fazer a diferença, de como os serviços eram desenvolvidos na década de 70, na década de 90, e com a modernização, o avanço da tecnologia. Hoje, como a gente usa, que ninguém escreve mais nada, é só no computador. Todos os serviços são feitos de forma online, serviços desenvolvidos e os serviços prestados. Quando surgiu, o prédio físico foi projetado para 30 anos, mas já funciona há mais de meio século. Ele já está quase que no seu limite, já precisa de uma expansão, embora a tecnologia fundamental nos apoie nisso, mas a gente ainda precisa de espaço e de modernizar nossas instalações com adaptadores, com Wi-Fi, com antenas, então, porque há uma demanda. Hoje, o nosso usuário, é comum você ver nas salas de biblioteca, usuários usando notebook, smartphone. Então, você tem que ter tomadas, adaptadores, quadros elétricos, para que o prédio não sofra uma sobrecarga. Eles todos estão adaptados hoje. E com a acessibilidade, tem mais uma adaptação, para atender pessoas com deficiência. A biblioteca atende hoje todos os cursos básicos de graduação da UFPA. Dificilmente a gente não encontra o que a gente está procurando. Em relação aos empréstimos, também, o prazo que eles dão é bom também para a gente, dá para ficar muitos dias. E atende sempre. Porque sempre quando a gente precisa, a gente pode estar aqui nesse espaço, né? A gente passa a maior parte dos intervalos aqui, em que a gente pode usar os livros. Um espaço que sobrevive ao tempo e se adapta às mudanças, garantindo a disseminação do conhecimento e a educação. Nós somos os mediadores da informação. A gente tem que informar para quem está buscando a informação, as fontes que ele deve consultar nas determinadas áreas de assunto. Então, a universidade vem se modernizando, o prédio vem se adaptando para atender essa nova demanda. Hoje, você não tem o cansaço físico para buscar informação, nem usa o correio normal. Para a gente conseguir um artigo, há 20 anos atrás, era pelo correio, levava 10, 15 dias para chegar aqui. Hoje, não. É em tempo real a informação. Música Algumas instituições de ensino superior do estado do Pará registraram notas baixas nos cursos da área da saúde. As avaliações foram realizadas pelo Ministério da Educação. Em todo o estado, 14 cursos da área de saúde foram avaliados como insuficientes e registraram notas do nível 2 e 1 no conceito preliminar do curso de saúde em uma escala até 5. Nenhum curso no Pará alcançou nota máxima. Sete deles chegaram à nota 4 e outros 23 à nota 3. Uma é que considera insuficiente qualquer nota abaixo de 3. Esses cursos, considerados insuficientes, estão sujeitos à suspensão da abertura de novas vagas para o próximo ano. Na manhã de hoje, os funcionários da Fundação Nazaré de Comunicação e da Cúria Metropolitana se reuniram em uma confraternização. A missa foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém e presidente da Fundação Nazaré, Dom Alberto Taveira. Celebraram os bispos auxiliares Dom Teodoro e Dom Irineu, além de padres e diáconos da Arquidiocese. Colaboradores dos quatro veículos de comunicação da Arquidiocese e da Cúria Metropolitana participaram da celebração, além de familiares e amigos. Uma erosão se abriu na Rua Água Boa, no bairro Parque Cidade de Ardiun, no município de Vilhena, em Rondônia. A chegada do período de chuvas preocupa ainda mais os moradores do local, que temem o agravamento do problema. A Secretaria Municipal de Obras informou que enviará equipes ainda este mês para avaliar a situação. Segundo o secretário adjunto, a solução é o desvio da água que escoa pelo local para uma obra de macro-drenagem, que está prevista para ser concluída até o dia 31 de dezembro de 2014. Começa hoje o pagamento dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo. A consulta do extrato pode ser feita pelo site da Previdência Social. Segundo o Ministério da Previdência Social, o pagamento da folha de dezembro dos segurados do INSS começará a ser realizado a partir de hoje e tem até o dia 8 de janeiro para ser concluído. Os depósitos começarão a ser liberados inicialmente para as pessoas que recebem até um salário mínimo e possuem cartão com o final número 1. Para os que recebem acima de um salário mínimo, o pagamento começa a ser depositado a partir do dia 2 de janeiro. O site da Previdência Social é o www.mpas.gov.br. A Academia Brasileira de Ciências escolheu novos 24 membros este mês. Um deles é paraense e pesquisador da Universidade Federal do Pará. Larissa Cristina conversou com o médico Luiz Carlos Silveira sobre a instituição que é uma das mais antigas associações de cientistas do país. Marcos, o doutor Luiz Carlos Silveira foi escolhido para atuar nas áreas das ciências biomédicas ou a biomedicina como ele trata. Doutor, fazer parte dessa Academia Brasileira de Ciências é um grande passo na carreira de qualquer pesquisador. O que isso significa para o senhor? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que é o reconhecimento de um trabalho que eu e meus colegas fizemos e estamos fazendo desde a década de 80, principalmente na Universidade Federal do Pará. Você falou bem em ciências biomédicas, porque, na verdade, o que a gente tem feito são pesquisas na área médica, usando ferramentas da biologia e da medicina. Agora, fale para a gente, de que forma o senhor vai atuar dentro dessa Academia Brasileira de Ciências? É uma das academias mais antigas do Brasil, tem cerca de 700 membros. Como é que funciona a participação lá dentro? Então, os membros da academia espalhados pelo Brasil, eles tentam, de certa forma, levar a ideia de que fazer ciência é uma coisa importante para os jovens, para movimentar o pensamento nacional, para oferecer alternativas para a economia do país. E isso, naturalmente, na Amazônia está sob o foco dos vários interesses do país e do mundo. Então, é importante que pesquisadores ligados à academia, atuando no norte do país, possam contribuir para essa visão da Amazônia, na qual a ciência, a natureza, a economia se integrem. Como é que a gente pode entender, doutor, uma reflexão, um paraense, ser escolhido para participar dessa tão grande academia em nível nacional? O Brasil, infelizmente, ele se diferencia de outros países pela enorme concentração de recursos em uma pequena, em uma parte do país apenas. É importante que cientistas, artistas, esportistas, enfim, todos os segmentos da sociedade, eles estejam distribuídos ou melhor distribuídos no território nacional. Então, de certa forma, eu sinto um orgulho, mas é um orgulho motivado por razões bastante práticas, um orgulho de que tenhamos já, aqui no Pará, alguns membros da academia. Eu estava aqui contando para você que comigo seremos, acredito, seis. Três da área de geossciências, dois da área biológica e eu na área biomédica. Agora, doutor, a sua posse vai ser agora em maio de 2015. E quais são as expectativas aí para esse próximo ano? Seriam sempre os mais incentivos para essa área da pesquisa? Então, a partir da posse em maio, eu já estive conversando com outros colegas para como podemos levar as discussões que são feitas na academia para vários locais na Amazônia. Então, a gente pretende trabalhar divulgando a academia e divulgando o trabalho da academia na nossa região. Tá certo. Obrigada, doutor, pelas suas informações. Marcos, eu volto aí no estúdio. É com você. O filme alemão, O Som das Palavras, é exibido diariamente na programação de fim de ano do Cine Olímpia, aqui em Belém. A sessão é gratuita e segue até amanhã, sempre às seis e meia da tarde. O Som das Palavras conta a história dos membros de um grupo de homens de 85 anos que compartilham poemas e começam a chamar a atenção dos jovens. As sessões são realizadas com o apoio do Instituto Gute. Aprender sobre os animais e a flora da Amazônia são parte das atividades desenvolvidas no Clube do Pesquisador Mirim. Um projeto do Museu Emílio Gilde ensina a crianças o valor da natureza. Os animais, por si só, já atraem a curiosidade da criançada. Aos poucos, elas vão se aproximando do pesquisador e fazendo suas perguntas. Por que ela fica toda hora colocando a língua para fora? E com toda a paciência, César vai explicando que animais são esses, o papel deles na natureza e a importância de preservar as espécies. Ele começa pela coruja. Essa espécie existe em todo o Brasil e na nossa região é conhecida como rasga-mortalha. Durante muito tempo, foi alvo de maus tratos por ser considerada um animal que atraía má sorte. Um animal inofensivo, que não tem culpa da morte de ninguém e muito menos sabe quando alguém vai morrer. Ela só grita porque ela está cantando. Toda ave tem um canto, né? A cruz também tem. E ela voa à noite porque ela gosta de comer. O que ela gosta de comer? Ratos. Muito bem. Então ela aprendeu que o rato só sai à noite. Depois foi a vez do sapo cururu, maltratado por ser considerado um animal sujo. Esse aqui é o sapo cururu. Então, eu acho que a maioria das histórias que as pessoas contam é que ele espirra alguma coisa na gente. Muita gente diz que é leite. Ah, cuidado que o sapo vai espirrar leite no teu olho e tu vai ficar cego. O sapo não tem e não pode espirrar o veneno dele. O veneno fica localizado em duas glândulas, olha, bem grandinhas aqui. Vocês estão vendo que eu estou tocando, estou pegando, olha. Não está saindo veneno nenhum. Ele não está espirrando. Porque para ele é impossível espirrar. Essa defesa dele só funciona se for apertado com muita força aqui. Se for espremido. Então, para que serve isso? Se algum animal quiser comer o sapo, ele vai morder e vai apertar com os dentes, com a boca aqui dentro, aqui em cima. E quando ele apertar, o veneno vai sair. Então, esse animal, logo que ele sentir o gosto, ele vai largar o sapo que vai poder fugir. Então, nada mais é do que uma defesa do sapo. O final ficou para a cobra, uma jiboia que já está acostumada com as pessoas e que recebeu o nome carinhoso de jiba. É um animal que se alimenta de roedores, se alimenta também de ratos, daí a importância dela para as pessoas, que ela come ratos. Se alimenta também de algumas aves, às vezes. E está dentro da cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Assim como ela se alimenta de vários animais, ela serve de alimentos para outros. Então, uma cobra extremamente importante dentro do meio ambiente. Logo que César mostrou o animal, Evelyn queria a distância de jiba. Mas depois... Não estou mais com medo agora. O que você aprendeu? Cuidar dos animais agora. As aulas de César fazem parte de um projeto do Museu Emílio Guilde, que já existe há 16 anos. Eu fiz parte do projeto há muito tempo atrás, quando eu era criança. E depois tive a oportunidade de retornar para o museu como estagiário. E posteriormente, depois de formado, eu voltei já com uma bolsa de pesquisa. Para poder ser instrutor desses alunos e poder passar um pouco do conhecimento adquirido durante a universidade. Além de ensinar as pessoas sobre o meio ambiente e o cuidado com os animais, o projeto tem cunho social. Aqui ao meu lado está a Joselene. Ela é mãe do Ítalo. O Ítalo Joselene tem autismo. E de que maneira que o curso ajudou ele a melhorar a interação com as pessoas? Além da interação com as pessoas, ele era do meio ambiente. Ele tinha medo de até tomar petra. Ele tinha medo das folhas que caíssem. E hoje em dia, ele não. Ele já chuta as folhas. Ele já passa para o Itapetra. E também a inclusão. A integração dele com os colegas quer dizer isso ainda está atrapalhado. Mas ele já melhorou bastante. Hoje, Ítalo já aprendeu muita coisa. E o medo ficou para trás. Eu aprendi sobre as onças. Aprendi sobre tudo. Aprendi sobre os negócios que os índios usam. Aprendi que eu não preciso ter medo de copa. E que copa não faz mal a ninguém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Você também pode rever o jornal de hoje através do portal Nazaré, que é o www.fundacionazaré.com.br. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.